O que é pior, viu? Né? Adorei Eu tô saindo no... Não, eu sou, né? Eu sou uma manteiga derretida, né? Eu já acionei os padrinhos Meu irmão, meu pai, vão todos juntos, né? Todos juntos, né? Pra garantir, né? O que é pior, né? Tá, né? Com certeza E depois da nossa dança Que orgulho que eu tenho O que eu tenho? 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 Eu já moro aí, pessoal Que beijo, tá com o pé Por quê? Que beijo, tá com o pé Por quê? Boa aí, né? Boa aí, né? Boa! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Muita alegria que nós nos reunimos para celebrar este momento tão importante, tão significativo na vida de Geraldo, Paulo, na vida de cada um de nós aqui, pois ao ser convidado nós fazemos parte desta experiência de amor no meio de tanta gente, no meio de tantas pessoas, porque Geraldo, você foi se enamorar pelo Paulo. Paulo, quando você olha para o Geraldo, tantas outras pessoas que você poderia se enamorar, mas foi ele. A gente poderia ficar aqui até a noite falando de tantos discursos bonitos, mas uma coisa pode ter certeza. Hoje você recebe em suas mãos esta pessoa especial para que cuide, para que zele e faça dela a pessoa mais feliz deste mundo. Saiba que você não está sozinho nessa empreitada, você não está sozinho nesta missão. Por isso, eu vos pergunto, é de livre e espontânea vontade que o fazeis? Sim. Sim. Renato, não precisa parar de atrapalhar minha foto? Eu, Geraldo, te recebo, Paula, por minha esposa. Eu, Geraldo, te prometo ser fiel. Morte e escritade em todos os dias das nossas vidas. Ninguém separe o que Deus tem de mim. Como sinal desta fidelidade a Deus e ao seu projeto, que Deus, na sua infinita bondade, nos dê esta graça de cada vez mais acompanhar a trajetória destes nossos irmãos. Paula, receba esta aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Geraldo, receba esta aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. E do Filho, e do Espírito Santo. E do Filho, e do Filho, e do Espírito Santo. E do Filho, e do Filho, e do Filho, e do Filho, e do Espírito Santo. Segura direita. Segura direita. Segura direita. É você e eu e eu e todas as pessoas Não tem nada a fazer, não tem nada a perder É você e eu e todas as pessoas E eu não sei por que eu não posso tirar meus olhos sobre você Eu não entendo Something about you now I can't get you around Everything you do is beautiful Everything you do is right Cause it's you and me E todas as pessoas E nada a fazer Nada a provar E é você e eu E todas as pessoas E eu não sei porquê Eu não posso conseguir Eu era algo assim 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 Gostaria de pedir que recebêssemos com uma calosa salva de palmas Os recém-casados Paula e Geraldo, pode aplaudir! A gente agradece muito a presença de todos Pede desculpas pela chuva, mas aconteceu Mas agradecemos muito a Deus, meu amor, de ter chovido só agora Aproveitamos muito a cerimônia E agora, espero que vocês curtam a festa Que foi feita com muito carinho para todos vocês que estão aqui A partir de agora, estaremos do início à dança do casal A partir de agora, estaremos 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 do casal O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso?